Olá pessoal, estamos começando mais um Burke Café e nessa entrevista nós temos a enorme satisfação de estar aqui recebendo um grande autor, já vamos falar da obra dele, ele é que é promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coautor do livro Bandidolatria e Democídio, ensaios sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil e de diversos artigos publicados em sites como Pugina.org, Jornal Gazeta do Povo e agora também com uma satisfação enorme, coordenador e professor do curso Direito e Globalismo aqui pelo Burke Instituto Conservador. Doutor Diego Pesce, é uma honra recebê-lo, é uma honra contar com o doutor no nosso time de professores e agora como entrevistado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado Diego, a honra é toda minha e é uma satisfação estar aqui contigo. A gente vai começar falando dessa obra Bandidolatria e Democídio, que já é uma obra que está repercutindo no Brasil, realmente está causando barulho muito positivo, era uma obra necessária para o universo jurídico, a gente vai falar muito dessa importância e eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra, o que inspirou vocês a escreverem, quais foram outras obras que os motivaram, o doutor, juntamente com o doutor Leonardo de Ardyn, que também é um dos nossos coordenadores e falar um pouco desse título. Claro. Talvez o ideal seja mesmo começar falando pelo título, especificamente Democídio, definição do que seja Democídio. Democídio é uma expressão cunhada pela Academia Norte-Americana na década de 90, através do professor Rudolf J. Ruhmell, que significa a morte de qualquer pessoa ou povo pelo próprio governo, inclusive pela negligência criminosa do governo. E esse livro é uma denúncia que nós fazemos em relação ao que ocorre no Brasil. O Brasil conta com 60 mil homicídios por ano, cerca de 70 mil pessoas desaparecidas por ano. Tem uma média de homicídios cinco vezes superior à média mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Se mata mais no Brasil do que na Guerra da Síria, no mesmo período entre 2011 e 2015 se matou mais aqui do que na Guerra da Síria. Todos os principais grupos terroristas do planeta atuando ao redor do globo precisaram de dois anos para matar o que se mata no Brasil, em um ano. Então, isso é um quadro de extermínio populacional em tempos de paz. E a denúncia que nós fazemos no livro é que a culpa desse extermínio é do governo brasileiro, é do estamento burocrático brasileiro como um todo, a partir de uma ideologia que se impregnou nesse estamento burocrático, que privilegia a figura do criminoso, que esquece da figura da vítima, que pratica aquilo que, segundo o filósofo Mário Ferreira dos Santos, era um grave sintoma de barbarismo. E daí vem a palavra bandidolatria, que não é uma criação nossa. Bandidolatria é um termo cunhado pelo saudoso magistrado Volney Correia Leite Moraes Júnior, numa obra que agora está sendo reeditada, chamada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Essa obra ele escreveu em parceria com o doutor Ricardo Dippe, que nós temos a honra de ter no nosso curso, como um dos palestrantes. E essa obra foi escrita no início, por volta do ano 2000. E nessa obra, o desmarcador Volney dizia o seguinte, que todos os séculos registram surtos de contracultura e antissivilização. E que na nossa época, veja, isso há 20 anos atrás ele já dizia. A revivescência dessa antissivilização se chamava bandidolatria, que consiste no quê? Na sacralização da figura do criminoso. Isso não quer dizer que o criminoso não tenha direitos, ele tem direitos devido ao processo legal, tem que ser respeitado. Mas ele não pode ser visto como algo intocável e sagrado. No Brasil, o professor Olavo de Carvalho disse agora recentemente, o Brasil foi talvez o único país do mundo que levou a sério aquilo que o Marcuse disse, que o criminoso é uma classe revolucionária e é a classe que tem a razão revolucionária por excelência. Então, não se pode colocar o criminoso nesse pedestal. E, em contrapartida, o absoluto esquecimento da vítima. No Brasil, hoje, se pode praticar um crime de homicídio simples e iniciar a pena com cumprimento de pena no regime semiaberto. Isso é inconcebível. E o colega Bruno Carlos explicou como funcionam esses regimes de pena no Brasil. É uma coisa quase ficcional. Então, a denúncia que nós trazemos nesse livro, que se divide em dois ensaios, o primeiro ensaio é de minha autoria, o segundo do colega Leonardo Jardim, é justamente nesse aspecto de como a população brasileira vem sendo sistematicamente massacrada, com 60 mil mortes por ano, mais 70 mil desaparecimentos, ou seja, esses números podem ser bem maiores. Porque no Brasil nós temos 17 das 50 cidades mais violentas do mundo, das grandes cidades mais violentas do mundo, 17 estão no Brasil. Natal em quarto lugar. Nós temos uma polícia que é morta em níveis que não tem comparação com qualquer exército, vejam bem, com qualquer exército em tempos de guerra. A nossa polícia, especialmente a polícia do Rio de Janeiro, para pegar um dado específico, feito pelo Centro de Vitimização Policial, pelo Coronel Fábio Cajueiro, a polícia carioca morre em índices que são o dobro daqueles registrados pelos exércitos na Segunda Guerra, pelo exército americano na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, superior às taxas de óbito, de morte da Força Expedicionária Brasileira. Um policial que trabalha, e isso eu referi na minha aula ontem, um policial que trabalha na região metropolitana do Rio, tem mais de 1.600 vezes, a chance dele ser ferido é 1.600 vezes maior do que a de um soldado americano na Guerra do Golfo. Então, essa é a nossa realidade. E é isso que nós tentamos denunciar no livro, para que as pessoas passem a analisar aquilo que efetivamente acontece, e não meros discursos e meras narrativas, que é o que se vem fazendo normalmente. São números realmente assustadores, né? Essa cultura de... E no livro fala muito bem isso, já vou falar porque eu tive a oportunidade de ler o livro, um livro extraordinário, e realmente é uma cultura de colocar o criminoso no pedestal e abandonar completamente a vítima, a proteção da sociedade, e como o doutor bem disse, por meio de uma narrativa. Então, quem faz isso hoje, dá para direcionar por meio dessa obra, com fundamentos, para o estamento burocrático. Para quem está nos assistindo e é leigo, não entende muito do assunto, o que seria o estamento burocrático? O estamento burocrático é uma definição concebida por um grande intelectual brasileiro, Raimundo Faoro. Ele diz que é uma camada difusa da burocracia estatal que, na verdade, controla e comanda a sociedade. São aqueles que fazem as leis, aqueles que aplicam e interpretam as leis. No nosso caso aqui específico, para tentar objetivar um pouco. São aquelas pessoas que efetivamente têm poder de decisão. Temos uma massa da população, que grande parte dessa massa sequer é capaz de entender o que está acontecendo, ela não concebe nem mesmo as forças que atuam ao redor dela e as forças que direcionam as condutas estatais em torno dela. Ela é incapaz de compreender isso. Nós temos o estamento burocrático, que é justamente quem decide os rumos que a nação vai tomar, tanto no plano econômico e, no nosso caso específico, no plano da segurança pública. E não necessariamente com membros eleitos pelo povo. Um dos motos desse curso é justamente isso, é mostrar como decisões que são fundamentais, decisões que são centrais na vida das pessoas, são centrais para a própria existência da nação, são tomadas por órgãos não eleitos. Se nós lembrarmos a classificação do Yuri Besmenov sobre o processo de subversão de uma sociedade, o momento de crise social ele coloca justamente nesse ponto, que é quando órgãos não eleitos, coletivos, conselhos, começam a demandar a participação em decisões que exigem representatividade popular, representatividade que eles não têm. Quando conselhos, coletivos, organizações não governamentais tomam as rédeas de um país para eles decidirem questões para as quais eles não têm representatividade alguma, nós já estamos num período de crise. E isso nós mostramos no curso, o Bruno Carpes mostrou muito bem ontem, como isso já está acontecendo no Brasil com a questão do desencarceramento. E para passar isso para a população, claro, deve ter toda uma roupagem, um controle, um domínio da narrativa. Esse domínio da narrativa que a gente vê muito falando no Brasil, e às vezes até em discussões entre juristas, operadores do direito, ele não só idealiza a figura do criminoso, mas também passa por um processo de desmoralização da nossa polícia. Ou eu estou errado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É o domínio, quem domina a linguagem, e isso, essas forças que dominam o poder, eles têm o domínio completo disso, quem domina a linguagem domina tudo. E qual seria o interesse hoje, por exemplo, desse estamento burocrático para desmoralizar a polícia e causar o caos no Brasil, esse crescimento absurdo da criminalidade? Veja, muitas vezes, o 2009 também fala muito disso, toda a sociedade ela conta com vetores de preservação e vetores de conservação. Ou seja, forças de destruição da sociedade e forças de conservação da sociedade. O processo de subversão, de gerar uma convulsão social, ele passa necessariamente pelo estímulo às forças, aos vetores de destruição. Então, muitas vezes até mesmo sem saber, isso é possível, e muitas vezes de forma dolosa ou intencional para que se gere um determinado efeito, essas forças são colocadas em marcha, defendendo, sustentando causas que a toda evidência são causas de destruição do meio social, como uma das mais evidentes de todas elas, o desencarceramento, outra causa, legalização das drogas. É uma coisa óbvia para qualquer pessoa que pare para estudar o assunto, para analisar, sem ideologia, é uma coisa óbvia que esses dois vetores são vetores de destruição da sociedade. Mas como é que você faz para vender isso, para passar isso como algo positivo, como algo que mereça ser objeto de análise e, inclusive, de aprovação? Você coloca que a liberação do tráfico de drogas não apenas vai gerar um desencarceramento, vai aliviar a pressão do sistema prisional, como também vai acabar com a guerra, com a guerra promovida pela polícia. O enfraquecimento do crime organizado, aquela coisa gorda... Exatamente. Quando é justamente o contrário. O próprio enfraquecimento da polícia. O narcotráfico no Brasil e no mundo, ele é a causa da violência. Então, veja, você tem, de um lado, a polícia trabalhando para nos dar segurança e, de outro, o narcotráfico trabalhando para enriquecer, para gerar o caos, para tomar o poder, mais do que o poder econômico, para destruir o país. E você propõe como solução a retirada das forças de defesa da sociedade. E nesses dois vetores, me parece que o Brasil tem se tornado um grande laboratório. Sem dúvida alguma. Nós tivemos recentemente a questão da polícia militar do Espírito Santo e que a polícia ficou paralisada por alguns dias e o caos tomou a... Sem dúvida alguma. Porque, veja, tão importante para esse processo de destruição social, tão importante quanto incentivar os vetores de destruição, é inibir e aniquilar os vetores de preservação. Então, o que se faz? A polícia tem que ser sempre mostrada como um bando de maníacos. A polícia tem que ser sempre mostrada como um bando de corruptos. Então, isso é uma coisa extremamente perversa que o brasileiro já está se acostumando, já está assimilando essa ideia. E isso tudo é feito, claro, em nome de interesses muito escusos. Ou não parece uma coisa óbvia que a solução para o problema prisional brasileiro é a construção de penitenciárias? Que a solução para a criminalidade, veja, nós temos uma taxa de denúncias em relação a crimes de homicídio, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, que não chega a 10%. Então, num período de 15 anos, nós tivemos 800 mil homicídios praticados. 700 mil não foram denunciados. E aí vem-se dizer que se prende muito no Brasil? De onde se tira essa ideia? Grande par desses crimes envolvem o narcotráfico. Traficantes já dominam parcelas do território nacional sobre as quais eles exercem soberania. Eles decidem quem pode viver, eles decidem quem deve morrer, eles decidem quem pode morar ali. Existem locais no Brasil interditados ao acesso da polícia. Ao menos a polícia regular. E aí as pessoas, de repente, vêm com a ideia de que o problema é a polícia. E se aquele narcotráfico for legalizado, simplesmente a violência vai deixar de existir. De que maneira isso acontece? De que maneira isso aconteceria? Os traficantes vão simplesmente depor as armas, eles vão admitir a livre concorrência, eles vão admitir a venda de drogas pelo Estado e vão parar de vender, eles vão respeitar, por exemplo, como tem em todos os países onde há liberação, eles vão respeitar restrições, como não vender drogas a crianças, como não vender determinados tipos de drogas. Não vai virar nenhum freio moral para a criminalidade. Se com a proibição já estão dessa maneira, com a liberação vai simplesmente piorar. Vai aumentar. Ah, nós temos que ver a realidade brasileira. De que maneira ocorreria a legalização das drogas no Brasil? Quem forneceria a droga? Nós temos um livro que foi publicado recentemente, chamado Hugo Chávez, o Espectro, onde se mostra com todas as letras, se prova na prática, recente, com todas as letras, aquilo que na obra Red Cocaine, publicada na década de 90, já se dizia. O narcotráfico, ele funciona, ele foi empregado originariamente como instrumento de guerra química. Ele visa a destruição da sociedade, a transformação dessa destruição em lucro e, em última análise, a transformação do Estado em um narcoestado. E é isso que nós verificamos em países que quiseram brincar com isso. Basta olhar a Venezuela no que se transformou. Em função de outros fatores também, mas muito em função disso. E isso é mostrado nessa obra. Então, quando você coloca a legalização da venda de drogas como uma forma, como uma maneira de se acabar com a violência no país, isso equivale a dar veneno para tentar curar alguém. Seria uma forma do Estado assinar a declaração de fracasso. Totalmente. Quem controlar a droga controla o poder, e quem controla o poder controla tudo. Me parece um pouco, até, um pouco não, muito ridículo pensar nessa ideia do Estado controlar a droga. Acho que é uma ideia que não dá para levar muito a sério. E eu fico imaginando, do ponto de vista prático, um dos países com uma das maiores cargas tributárias, o sujeito ia comprar droga na padaria, ou comprar droga ali com o Estado, vai pagar um triplo do valor que compraria no traficante. E a gente com essa, às vezes, essa ingenuidade de achar que isso vai enfraquecer o crime organizado, que viveria só de drogas, também seria uma grande falácia. Esse é o problema, não é? Aquilo que o Mário Ferreira chamava de abstratismo vicioso. Uma coisa é pensar, as coisas não... Pensar em hipóteses meramente no plano teórico. Mas qualquer um que defenda a legalização das drogas, ele tem a obrigação de explicar como isso aconteceria no Brasil. Porque o que se tem, Diego, é a narrativa de que a guerra às drogas foi perdida. Mas a guerra às drogas sequer começou. Sequer começou. Nunca houve uma resistência efetiva. E é um excesso de otimismo você dizer que o Brasil perdeu a guerra no combate às drogas. Não, nós perdemos a guerra no combate a qualquer crime. Um país que não apura 90% dos homicídios está fazendo um trabalho maravilhoso no combate ao crime de homicídio. Então, nós perdemos a guerra para o homicídio e vamos liberá-lo também. Exato. E se perdeu foi por W.O. então, né? Porque nunca houve uma resistência. Nunca houve uma resistência. Não entrou em campo. E aí, qualquer solução em sentido contrário... E aí a gente entra naquilo que o Eric Feigen chamava de segunda realidade. Quando uma oligarquia, ou seja, um grupo que comanda um país que tem o poder. Quando essa oligarquia mergulha numa segunda realidade, ela passa a operar num sistema fechado, numa espécie de universo paralelo, baseada apenas em narrativas. Então, as pessoas que teriam habilitação, ou que teriam o dever de enxergar isso, de denunciar isso, de apontar caminhos, quando você fala que o Brasil vive um caos de insegurança, elas dizem que você é um punitivista. Exato. Ou dizem que você é um populista, populismo penal midiático. Matematicamente comprovado. A média de homicídios no país é cinco vezes superior à do resto do mundo. É uma estratégia superficial que às vezes cola, né? Você não entra no debate, não entra no argumento e joga um rótulo qualquer. Sempre cola, porque é muito mais fácil. E se vence essa batalha no cansaço. Porque é muito mais difícil você, com poucos meios, porque as pessoas que lutam no sentido contrário, não tem poder nenhum na mídia, não tem poder nenhum no governo, não tem poder nenhum na academia. Então, são voluntários que se detêm a estudar a situação e apresentam uma visão divergente. Até porque, do ponto de vista técnico, não me parece tão difícil enfrentar essas falácias. Eu digo isso porque eu já cansei de ouvir repetições dos mesmos discursos. Por exemplo, gostam muito de comparar o Brasil com a Holanda. Falaram, mas a Holanda e tal. Só que até nesses dados, além de falaciosos, eles são dados desonestos. Porque a Holanda já vem buscando voltar a retomar o combate ao crime. A saúde lá está começando a virar um problema a nível nacional, porque está tendo muito usuário de drogas lá. Estão perdendo o controle de imigrantes. Qual que é a narrativa? Provavelmente vão começar a ignorar a Holanda, começar a olhar para o Uruguai. Claro, porque os frutos não são imediatos. A gente vai colher os frutos a longo prazo. É aquela velha comparação, né? Vamos comparar as minhas virtudes com seus defeitos. É impossível sair disso de uma maneira... Então, por que é que nunca, por exemplo, nunca se procura importar exemplos bem-sucedidos de combate ao crime? Exato. O Bruno falou muito aqui dos exemplos norte-americanos de combate ao crime, como uma criminologia empírica, condutas que foram cientificamente comprovadas como eficazes para a redução da criminalidade, não se toca nesse assunto por aqui. Exatamente. Porque você tem que manter a narrativa. É um sistema que funciona, como eu disse antes, em circuito fechado. E o grande problema, só para complementar o que eu venho falando, o grande problema que o Feiglin já apontava nessa questão da oligarquia que vive numa segunda realidade, é que isso está sempre associado a períodos de crise na história humana. E o povo brasileiro parece anestesiado pelo fato de não enxergar que num país onde morrem 60 mil por ano e onde desaparecem 70 mil por ano, esse país está vivendo um estado de democídio, de genocídio, de morte generalizada da população, que equivale a uma guerra. É um massacre que nós vivemos no Brasil. E as pessoas deveriam atentar para isso antes de qualquer outra coisa. Isso é mais importante do que economia, está num nível acima, inclusive, da saúde. Porque se você tira a vida do sujeito, não tem mais o que falar. E não adianta nem falar em economia num país que está um caos. Isso é um caos e tudo é reflexo direto. Nós estamos num processo civilizacional de decadência e muito avançado. Então, é muito importante e nossa intenção nessa obra, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, foi tentar chamar a atenção para isso. E outros exemplos desse enfraquecimento dos vetores de proteção da sociedade, como o doutor bem falou, também passa pela questão do desarmamento. Você não só desarma a população, tira dela toda a forma de se defender, agir em legítima defesa, quando os criminosos simplesmente não têm a menor... Até cresceu, a humanidade explodiu. Você veja que coisa, não é? O Estado não oferece mínimas condições de segurança para o cidadão, ao mesmo tempo que retira desse cidadão o direito de autodefesa. Isso é uma coisa inominável, uma coisa que nenhum povo livre pode admitir. E uma coisa curiosa, Diego, eu percebo muito. Todas as pessoas que são favoráveis à retirada das armas de circulação, todas é um termo muito forte, mas eu diria a esmagadora maioria das pessoas que são a favor da retirada de armas de circulação, porque armas matam, são contrárias à retirada de assassinos de circulação. Exatamente. Então, você retira armas porque armas matam, mas o assassino tem que ser desencarcerado, porque o encarceramento não resolve. Tem que ter uma esperança no criminoso. Exato. Mesmo o multirreincidente que já demonstrou que não está apto para a sociedade. Agora, todo pai de família, e esse pessoal diz muito, que não sei o que quer dizer cidadão de bem. Geralmente, quem diz isso se acha a melhor pessoa do mundo. Mas todo pai de família, cidadão obediente à lei, que queira ter um revólver para a defesa própria de sua família, é automaticamente considerado um maníaco em potencial. Maníaco em potencial, exatamente. Ao passo em que o criminoso, comprovadamente criminoso, desfila com um fuzil AK-47 para matar policial e para matar rivais de facção, é considerado uma figura inocente, uma figura que não deve ser encarcerada. Cada vez mais proclamado que não se pode prender esses meninos do tráfico. Há uma grande inversão de valores absurda. Isso é uma coisa maior do que inversão de valores. Isso, para usar uma expressão do C.S. Lewis, nos torna quase que primatas com calças. Quando o ser humano perde a noção de transcendência a esse ponto, quando ele perde a capacidade de inteligir, de ver o que se passa ao seu redor, dessa maneira, ele é pouco mais do que um primata com calças. E isso é uma coisa gravíssima. E não é à toa que o Brasil está onde está hoje. O professor Olavo de Carvalho fala muito bem sobre isso. Ele diz que o extermínio físico da população brasileira passa pela incapacidade de compreensão. Então, basta olhar nossos exames educacionais, o Brasil figura sempre nas últimas colocações. É tudo muito planejado. Então, é um povo tolo demais para perceber que está sendo massacrado. Primeiro, você anestesia a população a longo prazo. E acredito que isso passa muito pela educação que nós temos. Anestesia essa população para depois praticar o extermínio completo. Aí vem o termo democídio. É, vem o termo democídio. Eu queria citar alguns exemplos do livro. Esse livro é fantástico. Ele tem umas voltas de rodapé que realmente, para o leitor, vai gostar muito. Alguns casos concretos. Até para deixar claro que não se trata de uma obra meramente acadêmica. Tem a aplicação prática absurda. Mas falando um pouco dessa inversão, que eu chamei de inversão de valores, a questão do criminoso no pedestal, a vítima desprotegida. Tem alguns casos que me chamaram a atenção aí. O caso, por exemplo, do estupro de vulnerável, da pedofilia. Salvo engano, foi no Rio Grande do Sul. Acho que era o tio da criança. Ele teve relação sexual com uma criança de 5 anos. O voto condutor foi no sentido de que, na verdade, ela não foi vítima de abuso, que ela não foi violentada, mas seduzida. Ela foi seduzida? Foi seduzida. Então, isso foi um caso que nos chamou muito a atenção, porque, veja, é uma pessoa, uma autoridade de segundo grau da justiça criminal. E é o conteúdo da decisão, no meu respeitoso entendimento, que vale à verdadeira apologia à pedofilia. É a que hoje está sendo tão discutida. Completamente dissociada da legislação. Mas você dizer que uma criança foi seduzida e usar esse argumento para afastar a responsabilidade criminal de um tarado pedófilo é uma coisa inconcebível para o nível civilizacional que nós desejamos. nós estamos aí tratando de uma coisa próxima do mundo animal. É uma coisa que revolta. A pessoa não precisa ter passado na porta de uma faculdade de direito para olhar um entendimento semelhante a esse e ficar chocada e estar recida. Como existem outros. Nós citamos outros casos. Agora, recentemente, uma escritora falou que veio uma lógica no assalto. Acompanhado. Temos uma decisão aí, muitos anos atrás, do Tribunal Gaúcho, que afirmava a mesma coisa. Que há uma lógica no assalto. E, na verdade, o assalto não é culpa de quem está assaltando, mas da sociedade opressora que gera bens de consumo e não permite que todos tenham acesso. Então, em função disso, aquele rapaz acabou assaltando. Seria uma justiça social. A culpa é da sociedade. Eles promovendo a justiça social. E é interessante falar sobre isso porque, no direito, nós temos alguns chamados intelectuais que criam até teorias para justificar isso. Como a teoria da co-culpabilidade, por exemplo. Essa aí, exatamente. Para quem está nos assistindo, é uma teoria que, por exemplo, divide a responsabilidade com o Estado. Você atenua a pena do criminoso sob a justificativa de que a sociedade tem uma parcela de culpa, o Estado tem uma parcela de culpa, e tudo isso vai atenuando a pena do sujeito que escolheu a prática do crime. Exato. É uma... Realmente, de lógico, realmente não tem nada. É puramente ideológico. A apologia marcusiana, exatamente, aquela ideia do bandido revolucionário. E só que uma coisa é você brincar com isso, né? Num meio em que um réu e um bandido são... Um bandido e uma vítima são ideais metafísicos, quase como um filé para um cubano, né? A outra coisa é você aplicar isso no meio social. Isso custa vidas. Isso custa sofrimento. Explica como eu já tive ao longo da minha carreira como promotor de justiça, quase 20 anos. Explica para um sujeito que acorda todo dia, às seis da manhã, para trabalhar, para sustentar os filhos, para dar educação para os filhos. Que o filho dele, que foi morto por um par de tênis, que ele comprou em cinco ou seis prestações, que, na verdade, o assassino do filho dele não é um bandido. Que esse assassino, ele é uma vítima da sociedade opressora. Que ele, que acorda todo dia, às seis horas da manhã, para trabalhar, e comprou aquele tênis, emprestações para o filho dele. Tênis que foi a causa da morte do filho. Quer dizer, foi a causa. Foi o móvel. A causa foi a conduta do bandido. Mas que ele comprou aquilo, ele é um opressor. E que ele tem participação na morte do próprio filho. E quando ele escuta isso do Estado, que seria a última esperança, o fôlego de justiça, o Estado, por exemplo, absorvendo uma pessoa como essa, realmente é desesperador. Quando a gente olha partindo da mídia, de sociólogos, o brasileiro já está até acostumado a ouvir isso. Mas quando nós escutamos ou lemos em uma sentença absorvitória, absorvendo o criminoso de um caso como esse, e às vezes com argumentos completamente dissociados do direito, argumentos puramente ideológicos. Eu vou trazer um outro exemplo do livro. Às vezes argumentos preconceituosos para absorver um criminoso, como é o caso da questão do aborto, que vocês citam muito bem no livro. Tem um caso do aborto onde o juiz justifica a ação. Na verdade, esse caso é uma entrevista com um juiz de execuções criminais, na qual ele diz que o problema, e vejam como funciona essa dialética, não é dialética aristotélica, é dialética marxista. Ele diz que o problema da criminalidade no Brasil poderia ser resolvido, se não fossem em razão das forças conservadoras, que permitem, que insistem em permitir, que uma jovem mãe solteira, de 18, 19 anos, de condição financeira pobre, precária, que ela tenha seus filhos. Ou seja, subliminarmente, como é que uma bancada, ele se refere à bancada evangélica e à bancada da bala, como é que uma bancada de deputados pode decidir se essa mulher vai ter ou não filho? Não é fiscal de relacionamento dela. Então, obviamente, trata-se do aborto, legalização do aborto. Uma ideia que não é nova. Essa ideia foi defendida nos Estados Unidos por uma senhora chamada Margaret Sanger, que foi a inspiradora da franquia de abortos Planned Parenthood, que até hoje mata, temos o quê? Mais de 50 milhões de abortos praticados nos Estados Unidos desde a sua legalização, via a Suprema Corte. Então, veja, de onde ele tirou essa ideia? Isso foi colocado em prática nos Estados Unidos, com um objetivo muito claro. Margaret Sanger, ela defendia o controle de métodos contraceptivos, a aplicação de métodos contraceptivos, com o objetivo de evitar o nascimento de delinquentes, de pessoas com problemas mentais e para a redução da população negra norte-americana. Chegou a haver publicações, revistas de Negro Number, onde se colocava, se buscava, veja como é maquiavélico, se buscavam pastores para convencer a comunidade negra de que deveriam ter menos filhos. Mas o objetivo por trás disso, e tanto isso é verdade que ela chegou a palestrar para a famigerada Ku Klux Klan, num evento realizado em Nova Jersey, o objetivo principal por trás disso era a manutenção da pureza da raça, ela era homogenista. E aí nós vemos no Brasil, século XXI, e obviamente, isso eu coloco inclusive no livro, as ideias têm consequências e colocadas em circulação forte de controle. Eu tenho certeza que o cidadão que falou isso, ele não tem noção de onde saiu essa ideia, ele não tem noção de como essa ideia foi parar na cabeça dele. Então eu não estou dizendo de maneira alguma que ele tem propensões racistas ou nada do gênero. Mas ele adotou essa ideia em pleno século XXI. Agora veja, o Estado não apura 90% dos homicídios já praticados. E um agente desse mesmo Estado prega como solução para a segurança pública a morte, ou digamos, a não entrada na existência de pessoas que potencialmente podem ser criminosas. Porque ele acredita que o perfil do criminoso é aquele ali. Sob um argumento de prevenção da criminalidade. Exatamente. Seria o extermínio de um criminoso em potencial. O Estado não tem condições, o Estado não consegue apurar os crimes já cometidos, mas ele acredita que se matar uma criança na barriga da mãe, ele vai diminuir a criminalidade porque ali tem um criminoso em potencial. Que loucura. Só que tem um, só para complementar, desculpa, tem um detalhe, para cada crime em potencial, digamos que isso funcionasse, para cada criminoso potencial que ele mata, ele tem um crime efetivamente praticado, que é o aborto. Exatamente. Então, sequer matematicamente isso funciona. E é uma coisa atroz. E as pessoas repetem esse tipo de bobagem de uma maneira absolutamente inconsequente. Porque as pessoas são as mesmas que se horrorizam ante a perspectiva da aplicação da pena de morte. Exatamente. E eu vou ser bem claro, eu tenho muita dificuldade em aceitar a pena de morte. É uma coisa que eu não tenho, não te diria com certeza que eu sou a favor. Então, por coerência. Agora, pela mesma coerência, nós temos que ser contra o aborto. Ou será que aquele feto é menos humano? Alguém tem dúvida que é uma vida humana? A vida humana, ou ela é, ou ela deve ser preservada, principalmente a vida humana inocente, ou ela não é nada. Se nós relativizarmos o conceito de vida humana, e é isso que está se tentando fazer no Brasil hoje, nós abrimos caminho para qualquer coisa. É todo um contorcionismo para relativizar a vida humana. Ah não, três meses, quatro meses. Ao longo da história, ela foi relativizada. O nazismo prova isso. Determinadas vidas não eram consideradas tão humanas. Ora, se você retira essa dignidade, pode fazer o que quiser. Só que, veja, como tudo tem um fundo ideológico. As mesmas pessoas que evocam o pacto de São José da Costa Rica para defender direitos que muitas vezes nem estão nesse pacto, ignoram o pacto em relação ao aborto. O Brasil é signatário desse pacto. O Brasil não pode cogitar a legalização do aborto. E o povo brasileiro é maciçamente contra isso, tanto é que o Congresso jamais cogitou permitir que isso acontecesse. Como isso acontece? Via judicial. Exatamente. E realmente não há nenhuma lógica nisso. E realmente, independente entrar na questão da pena de morte, mas a questão do aborto sob o argumento de prevenção da criminalidade, além de um baita preconceito, não tem lógica nenhuma. Quer dizer, eu vou impedir que aquela pessoa venha à vida, porque seria um criminoso em potencial, porque aquela mãe grávida está às vezes num bairro de periferia, não teria condições de criar... E esse mesmo sujeito, se você apresentar para ele um latrocida, sanguinário, o sujeito já matou 50, aplicamos a pena de morte? Não, porque isso é desumano. Tem que se instir, tem que ter crença na recuperação do sujeito. Exatamente. Realmente não faz sentido nenhum. É absurdo, realmente esses números são assustadores. E a gente fala um pouco desses fatos, o livro lhe traz fontes seguras. Às vezes quem está nos assistindo, pô, mas isso não é bem assim, fatos isolados. Só que para quem atua na área criminal percebe que isso tem se tornado a regra. E isso tem uma origem. Não só no meio acadêmico, mas dentro dos operadores do direito. E isso começa pela faculdade. Na faculdade, na construção de teses, agora até por esse curso do direito e globalismo. Essa obra, você já tem alguma notícia de como ela está sendo aceita no meio universitário? Olha, as notícias que eu tenho, em alguns lugares, foi proibida. É uma aceitação não muito boa. Tem vários estudantes que me procuram. Fico muito feliz com isso. Nós temos andado por várias faculdades em eventos, palestrando sobre o conteúdo do livro e outras questões. Então, nós vamos nesses eventos em universidades e os estudantes nos recebem muito bem. Sempre após a palestra, sempre há um grupo de estudantes que vem falar com a gente e, por eles, nós podemos ter uma ideia do que se passa na universidade brasileira. Uma ideia mais clara, mais atualizada. E veja bem, Diego, não é que eu queira que todo mundo concorde comigo. Coloca ali o que eu vejo como a verdade. Não parece verdadeiro. Se alguém me provar ao contrário, terei muita satisfação em dar o abraço ao torcer. Mas o grande problema que eu percebo é que a maioria dos estudantes não tem sequer a chance de discordar do conteúdo desse livro porque eles não têm ideia de que isso exista. Você traz, por exemplo, um autor como Stanton Seymour, que é psicólogo clínico com 30 anos de atuação, nos Estados Unidos, entrevistando criminosos, procurando entender como o funcionamento criminoso e mostrando numa obra baseada na expertise técnica e em 30 anos de atuação. Você fala de um autor desse, ninguém conhece. Você fala do Theodore Dalrymple, que teve uma vasta obra traduzida no Brasil. Eles nunca ouviram falar. Então, isso é um problema. Porque você não pode, o aluno precisa concordar com você, mas ele tem que saber que existem posições diferentes. A universidade é para isso. Ele passa por toda a universidade só enxergar o lado. Aquela história, o professor Olavo refere muito, acho que é o Ariano Suassuna, diz que não é que o macaco só gosta de banana, mas você só dá a banana para ele comer, ele só vai conhecer aquilo. Então, a situação é muito parecida. Realmente. Você sai com aquela verdade absoluta na sua cabeça da faculdade. E alguns, muitas vezes, a tendência do ser humano é defender aquilo que ele aprendeu. Pô, você sai de uma faculdade e você nunca ouviu falar numa coisa diferente. De repente, quando você ouve, a primeira reação pode ser realmente de resistência. É impossível que isso seja uma coisa séria. se eu passei toda a minha formação e nunca ouviu falar. É assusta. Eu tenho algumas experiências com o livro, às vezes, discutindo algumas ideias dele com outros operadores do direito. E eu realmente posso assegurar que, às vezes, assusta profissionais que estão ali 10, 15, 20 anos no direito e nunca ouviram falar nada nesse sentido. Pô, não é possível que isso pode estar certo. Tem aquele primeiro sinal de resistência. Mas muitos acabam se abrindo. Quero ouvir mais. Porque, às vezes, há uma grande ponte, um grande abismo entre o cidadão comum e o operador do direito. Me parece muito que o cidadão, ele tem aquela sensação, aquele sentimento, aquela sede pro justiça. Mas quando a gente pula pro lado do juridiquês, da galera do direito, há sempre aquela postura de se manter não, aquela figura humanista, não é bem assim. Sempre repetindo os mesmos discursos sem questionar. Então, eu sempre aconselho, é uma obra obrigatória pro aluno do direito. É exatamente como o doutor falou. Ele pode ser que ele não concorde, mas ele precisa conhecer o outro lado. Contrapor. Exatamente. E aí vem essa obra pra quebrar paradigmas, que foi uma das molas propulsoras pro curso de direito ao globalismo. Que eu realmente fui um grande privilegiado de assistir também a aula do doutor, a gravação do doutor. É uma aula fenomenal. Eu fiquei ali, parecia que estava vendo um filme de suspense na aula. Filme de terror. É impactante. É impactante. E à primeira vista, aquele primeiro choque, aliás, o símbolo do curso, ele traz muito essa ideia, aquela pílula do conhecimento, a pílula do filme Matrix. Realmente aquele choque de realidade, aquela pancada que estava na nossa cara, era só tirar a trave da nossa cara. E aquele primeiro impacto pode assustar. Pode assustar a população e já está alarmada. Você teria, doutor, uma palavra de encorajamento pra essa galera que quer fazer o curso? O Brasil tem esperança? O Brasil, ele pode mudar? O Brasil, ele, nesse fôlego, ele pode enfrentar a criminalidade com boas esperanças pro futuro? Olha, digo, o primeiro passo pra qualquer coisa é você saber onde você está pisando. A primeira medida que as pessoas têm que ter no Brasil, e não pra mudar o país, mas pra começar a orientar a própria vida, pra saber as forças que atuam sobre elas. Pra saber de onde vem aquele determinado tipo de informação, de onde vem aquela política do governo, é saber que forças estão operando ao redor dela. Então, pra isso, só por isso o curso já se justifica. E por isso eu tenho muito prazer, muita honra de fazer parte desse curso, ter recebido esse convite e ter conseguido juntar, me excluo desse rol, obviamente, mas nós conseguimos juntar o que há de melhor, o que há de melhor no universo jurídico do Brasil. Em todas as áreas. É um time grande. É um time maravilhoso. Olha, eu desconheço, com todo respeito, mas desconheço um curso que reúna tanta gente qualificada pra falar sobre um tema que é um tema muito pouco abordado. Especialmente essa vinculação com o direito. E todas as pessoas que estão palestrando esse curso são pessoas que vêm estudando isso há muito tempo. E de muita coragem também. Muita coragem. Pessoas que trazem, vão trazer fontes primárias pra mostrar que não é teoria, não é teoria da conspiração, não é história da carochinha, não é carta do Papai Noel. Trazer fontes primárias, documentos, isso que é o grave. Todos esses projetos de dominação, de imposição de ordem, de sociedade administrada, eles são fartamente documentados em livros, em documentos, nos próprios sites dessas fundações, dessas grandes fundações, está ali, você entra no site da fundação fora, na década de 50 já se falava. em governo global, em abolição de soberanias nacionais. Nós temos tudo isso fartamente documentado em livros, em internet, onde você for buscar, tem. Basta sistematizar e apresentar pro público e ele que julgue. E esse é o grande mérito do curso. Nós não queremos convencer ninguém de nada, nós não representamos movimento político, nada desse gênero. mas nós entendemos que as pessoas que tenham vontade de conhecer alguns desses aspectos, algumas dessas forças, alguns desses vetores que atuam sobre elas, elas têm agora um meio, elas têm uma maneira de se situarem melhor nesses debates todos. Isso é importantíssimo, porque não é uma informação velada, a informação está na cara de todo mundo. O que o curso, acredito que a grande missão do direito ao globalismo é essa, é sintetizar, organizar esse conteúdo e trazer pro Brasil, porque não existe nada igual nesse sentido, principalmente no meio jurídico. E acho que a conclusão foi muito precisa. Não adianta a gente querer combater ao tempo todo os sintomas, o brasileiro precisa primeiro diagnosticar aonde está o tumor, pra depois começar a estudar meios pra combatê-lo. Então não adianta a gente querer essa medida imediatista, aliás, até uma característica do conservadorismo, sempre preservar aqueles valores que funcionam, têm funcionado, aqueles mecanismos que já funcionaram em outras histórias, não ignorar o nosso passado e começar primeiro a diagnosticar o grande sintoma. É aquilo que dizia o Edmund Burke, é a grande parceria entre os mortos, os vivos e aqueles que estão por nascer. Exato. eu vou além nisso que você falou, eu entendo até mesmo que nós temos que fazer isso, nós temos o dever de manter essa luta, mesmo que não tenhamos esperança alguma de ver o Brasil melhorar, de estarmos vivos pra ver o Brasil melhorar. Mas nós temos esse dever para com os nossos netos, bisnetos, tataranetos, para com as gerações futuras. Porque veja como é importante, o Edmund Burke falava, na razão condensada das eras, toda aquela sabedoria que a espécie humana adquiriu, todos aqueles princípios que por A mais B comprovadamente mostraram que uma sociedade pode andar bem se eles forem preservados. Isso tudo foi jogado na lata do lixo no nosso país. Nosso país se deteriorou numa velocidade inimaginável e nós temos isso a olhos vistos todos os dias demonstrações disso. Em todos os campos, corrupção do estamento burocrático, violência nas ruas, estudantes analfabetos, universitários analfabetos, doutores analfabetos. Então, em algum momento, nós temos que parar com isso, nós temos que parar, analisar essa situação e tentar voltar atrás. Então, o Bruno falou uma coisa muito importante, nós estamos apoiados nos ombros de gigantes. Nós estamos caindo aqui de paraquedas. Nós trabalhamos aqui em nome de uma cultura filosófica e de uma filosofia conservadora que existiu no Brasil e que está sendo resgatada por grandes homens, por grandes pensadores. E hoje, felizmente, nós temos meios de difusão como a internet. Veja, essa obra que eu referia antes do Ricardo Dippe e Volney Corrêa e Moraes. Não havia internet na época. Um outro gênio que existe no Brasil, o professor Gilberto Calado de Oliveira, publicou uma obra extraordinária sobre garantismo, sobre barbárie. Na época, não havia internet, simplesmente se silenciou em relação à obra dele. e agora, se o nosso livro tem um mérito, é resgatar, é colocar em evidência de novo essas grandes obras. Ajudar a colocar em evidência, óbvio que elas têm uma evidência por si só, mas chamar de novo essas obras. Então, isso é muito importante. Esses gigantes, essas pessoas como o professor Edilson Mogenou Bonfim, que o Bruno referiu aqui, criou o primeiro think tank conservador, digamos assim, em matéria jurídico criminal. Essa avaliação é o que faço. a escola de autoestrutura não se apresenta dessa maneira. Eu tenho liberdade de falar porque eu não sou um dos alunos ainda, pretendo cursar. Mas, a olhos vistos, ele fez por conta própria, sem contar com o auxílio de ninguém, um movimento que está gerando frutos maravilhosos para o nosso país. O primeiro deles é esse estudo sobre a farsa, sobre o mito do desencarcenamento. Então, existem muitas pessoas boas no Brasil, muitas pessoas patriotas, comprometidas, tentando fazer um trabalho de resgate de uma cultura filosófica, de uma cultura que a gente sabe que leva o país para um bom caminho. E eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto. Não só resgatar essas obras que foram abandonadas, foram abafadas, mas também trazer boas literaturas que não ingressam no Brasil. Há boas literaturas nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, que há uma resistência enorme e simplesmente elas não ingressam nas universidades, não são nem ao menos traduzidas para o Brasil. E essa ideia que o doutor muito bem falou sobre pensar em gerações futuras, o Brasil, para isso, ele passa necessariamente por um resgate do patriotismo. Nós precisamos resgatar o patriotismo para largar um pouco daquele individualismo, porque me parece que o nosso paraíso não está na terra. A gente tem que pensar realmente nas próximas gerações, caso contrário, ninguém vai fazer nada e o problema só vai se agravar realmente. Sem dúvida. Essa semana eu gravei um hangout com o professor Thomas Juliano. O Juliano é um sujeito que está fazendo muito pelo Brasil. A história do Brasil ele conhece inteira. Tem muito prazer sempre de falar com ele. É um sujeito mais jovem que eu, mas parece que tem 90 anos de idade, pela sabedoria. E uma das perguntas que ele fez foi justamente sobre esse filme que está para ser lançado da moça que matou os pais, a Ristofen. Ele perguntava, não é? Seja na questão da bandidolatria, como é que isso se encaixava. E uma das coisas que eu disse a ele foi o seguinte, filme de bandido existe no mundo inteiro. O que chama a atenção no Brasil é a ausência de filmes sobre os nossos heróis. Nós temos a Força Expedicionária Brasileira, que é um motivo de orgulho tremendo para o nosso país. Alguns dos pracinhas estão vivos ainda, por aí, vivendo com suas famílias, e são absolutamente esquecidos. Quantos filmes eu sou capaz de lembrar, de citar para mim, que homenageiam o papel da nossa Força Expedicionária? Não há. Agora estão fazendo um. Existe uma música em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a Heróis do Brasil, feita por um grupo sueco, Sabaton. Então, como é que nós pretendemos ser uma nação se nós não cultuamos nossos heróis? Eu acho maravilhoso quando eu entro em uma sala como essa e vejo ali estampada a figura do Bonifácio, agora resgatada num filme. Então, o primeiro passo, nós temos que cultuar esses valores, cultuar nossos heróis. o problema é que nós pegamos a nossa própria moeda, não traz mais figuras que são importantes na nossa nação, que referência, que referência as futuras gerações vão ter no Brasil. Você fala com alguém hoje, o mais jovem, que as pessoas simplesmente acham que o Brasil não tem história. que o Brasil é essa música vulgar que tem por aí, que isso é o máximo que a nossa nação pode produzir, nós já produzimos muito mais. O Brasil já possuiu um grupo de pensadores, de pessoas que não deixavam, que não deviam nada ao parlamento inglês. Há um ensaio do Machado de Assis chamado o Velho Senado, ele cobria a atividade do Senado, li por indicação do professor Olavo em uma das aulas. Aquele parlamento, o Velho Senado que ele descreve, não deve nada para o parlamento inglês na época. Tivemos um imperador que era referência mundial, que recebia votos em eleições americanas, e aí da noite para o dia nosso país se transformou nisso. Então, assim como se destrói, também se constrói. E eu entendo que chegou o tempo de tentar construir. Construir um pouquinho. Nesse ponto, a mídia tem um papel crucial, não só na questão de idealizar valores tão negativos. A gente vê muito em jornal, em novelas, em filmes, abandona-se, como o doutor falou, os heróis brasileiros e cada vez mais idealiza a figura do criminoso, é o justiceiro social, é a galera que está cuidando da comunidade, é o policial que é o corrupto. Tudo aquilo que nós falamos no começo da nossa entrevista, o recado que é passado para a população por meio dos meios de comunicação é exatamente esse. E não é algo aleatório. Até na própria criminologia nós estudamos isso. Até teorias, discutindo teorias da identificação diferencial, que postam o tempo todo ali esse culto à imagem do criminoso. Porque a população, imagina uma criança que surge numa comunidade como essa, ele vai ter o traficante para idealizar e o policial para se revoltar, para odiar e por aí vai. Então, realmente, a missão é grande, né, doutor? A missão é grandiosa. Eu tenho o prazer, a honra de conhecê-lo. Porque nesse curso, vocês, o doutor, o Leonardo Jardim, os demais professores são verdadeiros heróis. Eu sei que vão deixar um legado absurdo. Esse é só o primeiro passo, ainda há muito a ser feito pelo Brasil. Mas, realmente, não só o curso, mas o livro. São conteúdos obrigatórios. Não só para o operador do direito, mas são valores que precisam chegar no conhecimento do brasileiro. Para encerrar nossa entrevista, até com muito pesar, se deixasse, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas, para encerrar nossa entrevista, gostaria de deixar um recado para o nosso futuro aluno, que vai cursar o direito e globalismo e até que pretende fazer a leitura do livro Bandidolatria e Democídio? Olha, eu gostaria de dizer que espero, sinceramente, que vocês adquiram esse curso, que vocês assistam esse curso e que ele seja aproveitoso. Porque ele está sendo feito com muita dedicação, com esmero. Nós juntamos um grupo de professores que realmente é muito qualificado, não tem ninguém dando palpite, não tem ninguém inventando história. Todos os assuntos são assuntos que as pessoas estudaram muito e dominam muito bem aquilo que estão falando. Então, como eu falei, se você tem essa curiosidade efetiva, se esse tema do direito, do globalismo, é um tema existencialmente interessante para você, eu garanto que esse curso vai satisfazer essa curiosidade. Perfeito. Dr. Diego Pesce, foi um prazer enorme. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Agradecemos a sua atenção. Ficamos por aqui e até o próximo Burk Café.